Já coloquei controle. Deixa comigo. No começo, tinha poeira. E dessa poeira, a lua nasceu. Quem? Tá, caiu um pedaço da lua. E da... Como é que fala, mano? Shard em português, caralho. Do caco, mano. Sei lá, mano. Nasceu a humanidade da lua que caiu. E não sei o quê. Aí, meu cu pequeno. Eu não tô entendendo nada, mano. Não tem português-bruzil? Calma aí, deixa eu ver se tem português-bruzil, Leandro. E aí, Matt? Você tá bom, meu filho? Vamos jogar amanhã um Tribes of Midgard? Ah, tem português. Vai ficar mais fácil. Mas é português-bruzil? Pode ser mais a noitinha? Ai, Matt. Mais a noitinha que hora, mano? É, tipo oito horas. Ai, Matt. Aí é foda, né, mano? Pode, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Pode, né? Vai passar raiva nesse também? Acho que vou. Vamos ver. Não tem amigo, né? Eu não, mano. Ou meus amigos tão no RP, ou tão no web bosta, rolê bosta, mano. Eu não tenho amigos, cara! Eu tô passando por um momento de crise. Eu tô completamente sozinho nesse mundo. O amigo mesmo é só pai e mãe, hein? Nossa senhora, como que é pra vocês? Ah, a lua nasceu do pão. Certo. Certo. Fala um jogo de novo pra eu comprar aqui. Tribes of Midgard. Ah, de outro pedaço nasceu os deuses. E aí, Axil. A humanidade se revoltou contra os deuses. Como é, credo aí. Mas Deus consegue estourar os outros, mano. Puta que pariu. E aí, credo, o rapaz prendeu os deuses. E aí, nossa senhora, só deu bosta. A lua chorou! Eu nasci da lua! Quer dizer, eu imagino que seja eu, né? Da hora, mano. Gostei. Gostei da historinha. Vambora! Espaço vazio. Dois séculos se passaram desde a primeira cruzada. E mesmo que os deuses antigos tenham sido aprisionados, os reinos do homem são flagelados pela desolação. Quê? Um guerreiro solitário se aproxima da antiga cidadela em busca de vingança. Sou eu. Você é o fiapo de mandioca nesse jogo? Acho que eu sou. Eu sou nascido da lua, do chorinho dela. E agora eu tenho que matar o puto que acabou com o mundo. Pouso do cruzado. Certo, tô em cima da vida. Dá licença. Deixa eu ficar do lado de cá. Ah... Tá, eu posso... Ó, ataque leve. Ataque leves e rápidos. Tchepo. Certo. Tchepo. Mas eu posso segurar e dar um tchepão. Demorou. E aí, pecazão. Eu posso segurar e dar um tchepão. Demorou. Tchepo. Tchepo. Cadê os lobos bostas? Mano, tem que ter lobos bostas. Ó, menuzinho bonitinho. I like it. Só não tô entendendo nada, mas I like it. Vambora. Boa tarde, família. Ataque carregado. Segure X para começar a carregar. Solte quando estiver cheio para ganhar sede de sangue. Tá bom. Você mesmo, você queria? Ai, quando eu bato, eu ganho sede de sangue. Oh, meu Deus. E tem segredos? Deve ter segredos, mano. O que o Dudu falou? Às vezes eu me confundo todo com o seu nome, mano. O meu? Tchagelis, Dudu. Irlandia. Nasci lá. Não? Não? Não tá ligado, não? Sintonizar. Ah, isso aqui é a fogueira? Tá bom. Tô sintonizado, então. Debao, hein? Tiago Berlândia. Oh my God. Oh my God. Quase que deu uma bosta, hein? Campo de batalha abandonado. Certo. Vou pegar um item aqui, com licença. Corda de harpa. Oh, o jogo parece bonitinho, hein? Mano, vou ser sincero com você. Gosto muito de tu. Eu olho na sua live e já me deixo super feliz. Na moral mesmo, tô rindo à toa aqui. É nóis, Dudu. Você é perfeito, meu rei. Tô com vontade que eu tô de bater na sua cabeça, maluco. Vou ler essa carta pra você, Dudu. Ao meu senhor e soberano, conde de Cumbria. Atravessar essas muralhas amaldiçoadas deveria ser a parte mais fácil de nossa missão. Leia do engano. Meu senhor, lacaios do inferno as controlam. E dos portões saem aos montes sob qualquer tentativa de invasão à cidadela. São demônios, senhor. Não há outra forma de descrevê-los. São monstruosos, mais altos e fortes que nossos homens. O aço não é capaz de matá-los. As lanças negras conseguem feri-los, mas a ponta de obsidiana é frágil. Perdemos muitas, muitas em todas as batalhas que travamos. Torço para que a muralha esteja sob nosso controle antes de essa carta chegar às suas mãos. Mas imploro, informe ao rei. Precisamos de mais suprimentos e armas melhores, mais fortes que as lanças negras. Capazes de matar inimigos maiores. Pela terra e pelo rei, seu leal servo. O pau tá quebrano, hein? Puta que pariu. Esse trem aqui. Interagir. Um antigo conjunto de lanças de obsidiana. A ponta delas é frágil e escura. O uso de obsidiana era completamente proibido pelos deuses antigos. Mas com a morte deles, o material voltou a ser usado. Entretanto, o conhecimento para trabalhar com esse material misterioso é no mínimo rudimentar, já que essa rocha metálica parece ser quebradiça e irregular. Fih, achei que obsidiana era um dos material mais duros do mundo. Porque no Minecraft, você só consegue quebrar com picareta de diamante, essa bosta. E pra mim, a vida pode facilmente ser comparada com o Mine. Deixa eu ver, deixa eu vir pra cá primeiro. Refige abissal. Mano, o que é isso estranho que eu tô pegando tudo, que eu não tenho a menor ideia. Uma fina corda de arpa usada, porém intacta. Arpas foram instrumentos comuns nas cordas dos barões da fronteira. Os cavaleiros gostavam tanto de música que dizem que até mesmo o plebeu mais humilde era capaz de conquistar uma vida de riquezas na alta fortaleza, caso possuísse talento musical suficiente. Claro, essas histórias ficaram no passado, já que nada restou das fortalezas além de ossos e pedras. A religião das profundezas... Calma, eu me peguei na efígie negra de um corvo coalho. Caolho. A religião das profundezas era proibida por todos os deuses antigos. Mas agora que os antigos governantes estão aprisionados, os símbolos da religião como estes estão aparecendo por toda a terra. Afinal, existe outra esperança para o renascimento do mundo? Eu vou lá, saiba aí, mano! Por que que minha vida não tá aparecendo? Ah, tá. Aqui não tem como eu passar. Pra direita eu já fui. Tem outra fogueira ali. O problema é que a estamina é sete meses pra recuperar, pelo que eu tô vendo, hein? Grande escudo quebrado. Oh my god. Escudos como este eram amplamente usados pela infantaria de Mércia, considerada no passado como a melhor de todos os reinos. De fato, foi o exército real de Mércia que liderou o ataque contra os deuses antigos na primeira cruzada. E eu posso equipar essa bosta, mano? Não sei. Ok, vamos progredir, então. Deixa eu sintonizar aqui a Rádio Rio de Janeiro. Orlando Silva, cantor das multidões. Meu filho, espero que essa carta encontre você a salvo e com saúde, antes que o exército chegue à cidadela. É penoso ter que admitir que a situação em Bordeaux é desesperadora. A fortuna da família acabou. A violência não tem limites e os plebeus se rebelam à medida que a desolação consome nossas colheitas. Ninguém está a salvo fora das altas fortalezas. Conseguimos fugir do feudo com nossos melhores cavalos, mas nossos irmãos morreram para garantir nosso sucesso. Então eu imploro, meu único filho. Eles podem chamá-lo de cruzado, mas não se esqueça de quem você é. Um cavaleiro de Bordeaux. Não derrame seu sangue em nome das loucuras do rei. Por favor, volte para casa. Tadinho do papaizinho, velho. Queria só mandar a carta pro filho. Filho, queria subir naquela ponte ali. Tá parecendo que tem coisa lá pra pegar. Oh my god! O cão de guarda, não. Vai fora, cão de guarda. Vai caçar sua turma, meu filho. Gente, eu não tô tirando nada de vida do cão de guarda. Tô regaçando com ele, hein. Tô regaçando com esse puto, hein. Oh my god. Ai. Nossa, me pudi. Roubo de vida. Use um ataque carregado completo pra ganhar sede de sangue. Depois ataque o inimigo para roubar a vida dele e regenerar na sua. Tá bom. Obrigado. Ah, eu roubo a vida dos outros. Minha sede de sangue dura dois segundos. Ai. Abra caminho com a sede de sangue. Segure x para não sei o que, não sei o que. Tá, tá. Explosão sanguínea. Use um ataque carregado x completo pra ganhar sede de sangue. Então acione a explosão sanguínea B para destruir as defesas inimigas. Tá bom. Tipo. Ele ficou bravo comigo, hein. Oh my god. Oh my god. Que? Ah, tá. Tchepo. Quebrei as defesas inimigas. Quebrei as defesas inimigas. Morra, besta! Certo, matei o cãozinho de guarda. O doberman. Pontinho de habilidade. Que que é isso aqui? Três passe. Os ataques geram uma folha ventilante. Em um projétil teleguiado que preenche sua barra de trepasso quando acerta o alvo. Quando a barra de trepasso estiver com 75% ou mais preenchimento, você poderá ativar o trepasso não sei o que do meu saco. Ah, pera. Fica uma folhinha. E corte colérico. Eu quero corte colérico. Foda-se. Quer jogar um GC mais tarde? Qual que é a chance? Qual que é a chance? No. Pô, vou desbloquear essa porra aqui, hein? Tô achando. Contra-ataque. Desbloqueei o contra-ataque. Ataques carregados, preenche sua barra de contra-ataque. Reduzindo o dano do meu saco. Não tenho ideia do que eu vou pegar. Vou pegar isso aqui, hein? Peguei. Corte colérico. Não sei o que isso faz, mano. Era só um GCzinho. Que GC, mano? Eu já vou desinstalar esse jogo, eu tô achando, hein? Pô, vocês não sabem o que eu descobri. Gente, eu descobri que a comunidade de Grand Chase, vocês não podem falar mal do jogo pra eles, não. Senão eles ficam bravos com você. Eu descobri, mano. Descobri isso. Eu fui ver os cortes do Balela lá que eu falo que o... Mano, eu nem falei nada demais de Grand Chase no porra do corte do Balela. Eu só falei que vão jogar, duas semanas vão parar de jogar. E aí todo mundo me xingando, todo mundo me xingou, velho. Fui cancelado pelos caras que jogam GC. E todo mundo falando assim, nem conhece GC. Quem conhece de verdade vai jogar o jogo todos os dias, durante vários meses. E eu falei, demorou. Pode crer então, mano. Vamos ver. Vamos ver, mano. Ô, é foda. Eu não sabia que os caras eram sensíveis assim, mano. Parecia que eu tinha falado mal da família deles. Você tá doido. Mano, GC foi o jogo que eu mais joguei na minha vida e não fiquei boladão assim com essa informação minha. Os caras não aceitam, né, que o passado é passado às vezes. É, o insignia dos guardas da muralha, apesar de corrida, o símbolo concílio ainda é visível. Ser escolhido para ser um dos guardas da muralha sempre foi motivo de orgulho, pois existia honra maior do que guardar o repouso dos deuses. É verdade, é verdade. Tô perdido, gente. Eu não sei de onde eu vim. Ah, tá. Ah, não tem nada pra cá. Ô, podia ter um jeito mais rápido de correr, hein. Sintonizar aqui na rádio do Rio de Janeiro. Game of Nightfall, obrigado pelo um ano. Tamo junto. Igor Borges, obrigado pelos nove meses. Mama Cobelga, obrigado pelos dois meses. Ó o Matt aí que deu a sub-10, agora que eu ouvi, mano. É credo, hein. Tem um fio da puta pra eu conversar ali, com licença, hein. O Matt tá aí ainda, mano. Agora que eu ouvi, Matt. Foi mal, meu guerreiro. Boa tarde. Ah, um cruzado. Meus parabéns por ter passado por aquele monstro. Mas temos que haja mais deles aguardando por você na cidadela. Ele não vai ler, né. Ler o quê? Fala uma pessoa pra colocar na legenda do Zugor. É... É... Escolinha do Professor Raimundo. Como deve imaginar, tenho vagado por todo o continente. Das dunas do Desolação do Crepúsculo até as costas de Essen da Aurora. Ah, Cavaleiro, se soubesse das maravilhas que posso lhe contar. A escola toda? Sim, mano. Eu adoraria entoar uma ode à sua coragem. Mas como pode ver, minha harpa foi danificada. Ô, você não vai acreditar no que eu tenho aqui, Ed. É tão triste pensar que ela pode ser a última que existe, não é? Diga-me. Que sentido faz existir um mundo desprovido de música e beleza? Às vezes me pergunto isso. Entregar a corda de harpa? Entrega, pô, rapaz. Onde você encontrou isso? Incrível. Creio que os cruzados tenham trazido músicos com eles para louvar os feitos de suas futuras vitórias, não é? Pobres almas. Me pergunto o que deve ter acontecido com todas elas. É, nananar para você também, meu guerreiro. O que eu ganhei? Pena de Aurora. Uma pena brilhante. Dizem que ela pertence ao Rei Gavião da Ilha de Essen. Itens como esse normalmente são usados em experimentos arcanos na Torre da Aurora, onde os grandes magos residem. Essa pena pode ter sido o resultado de tais experimentos, já que ela às vezes emite uma luz quente e misteriosa. Aumenta progressivamente a velocidade de movimento em até 20% ao se deslocar fora de combate. O efeito passa se você ficar parado por dois segundos. Ah, então eu ando mais ligeiro. Vamos lá só, você é bom. E aí, Léo, bosta? João Otávio, obrigado pelo sub de presente do Depo Dudu. Tamo junto. Passar em Secrets. Então você conseguiu passar, não é mesmo, criança? Meses sem mantimentos e tudo que o antigo rei pôde mandar por você, de sorte a minha. Ah, olha lá. Essa espada que você carrega. Ela consegue matá-los, não é? Bom, agora não há mais no que usá-la. Como pode ver, você chegou atrasado, criança. Não sobrou nada da poderosa cruzada, além de ossos velhos. E eu, acho. Que sorte a sua. Que cara grosso do cacete! Se entrar lá sozinho, vai acabar fatiado como o resto deles. Melhor ficar por aqui e morrer de fome, não acha? Sim, vai gastar sua turma, inconveniente. Cara bobão, sou. Nossa senhora. Calma aí. Uma pedra de obsidiana praticamente impenetrável. Aparentemente, os contos eram reais. Ah, aqui, ó. Frasco de ametista. Como o C, enquanto eu como uma salada mista. Esse misterioso extrato é resultado do experimento sadiloso conduzido pelo Criador. De tempos em tempos, os observadores percorrem os distritos da cidadela à procura de novas cobaias. Ninguém sabe que destina a guarda os infelizes que são pegos, mas uma coisa é certa. Nenhum retorna. Tá trancado. Tá variando. Caramba, é safado. Caramba, não é safado. Foi credo aí. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tô na bosta. Opa, que pariu. Conquista alcançada. A primeira de muitas. Vai se fuder, véi. Mano, mas o cara toma muito pouco dano. Eu não consigo me mexer. Puta que pariu. Puta que pariu. Mano, eu não consigo fazer nada. Vou tentar dar um tchepo nele. Tchepo. Ai, bosta. Mano, mas eu tiro muita pouca vida. Como que eu vou matar esse cara, velho? O cara tem 25 milhões de vida. Não, mas eu vou matar ele agora, ó. Fica vendo. Vai demorar um tantinho de bomba, mas eu vou matar. Ai, aprendi um combo. Aprendi um combo. Calma aí. Tchepo, tchepo, tchepo. Sai fora, maluco. Deve ter fase 2 ainda, quer ver? E como que eu faço aquele corte muito louco que eu arrumei? Que eu não sei, mano. Ai, meu Deus. Não! Não! Eco! Eco! Mano, eu tô dando menos dano do que eu devia, eu acho. Minha estamina é recuperar muito devagar, velho. Que isso? Puta que pariu! Eu tô legalzinho, eu tô legalzinho. Puta que pariu! Pra bosta! Ai! 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 Que bosta, hein? Upskill? Como que eu upo? Eu já upei, velho. Eu não sei usar... Ah, eu tenho um ponto pra gastar. Como que eu uso isso, mano? Causar dano e gera ondas de choque ao seu redor, preenchendo suas garras cóleras. Cada uma delas faz você gastar mais... Causar mais 5% de dano. Com pelo menos uma garra cólerica, você pode ativar o corte cólerico. Como que faz isso? O jogo não me ensinou. Cada explosão sanguínea cria um fragmento de fúria ao redor do alvo, com duração de 6 segundos. Pode acertar um ataque completamente carregado. As ondas de choque liberam um tremor secundário, causando 25% do dano original das ondas de choque. É foda, mano, porque eu não sei de nada desse jogo. Eu vou pegar isso aqui. Não tem jeito, não? Por que que não tem jeito? Ah, meu Deus. Ué, mas eu já não tinha upar isso daqui? Ué? Eu posso trocar! Eu posso trocar se eu quiser. Eu não sabia, mano. Ah, eu ativo com LT. Demorou. Tô vendo que eu já tô... Malzão. Tô vendo que eu já tô... Tá Beleza Posso ativar meu bagulho Pô, esse rapaz machuca eu, hein Nossa sim, bora Você tá doido aí Tá de vista aí, tá não, tá não, tá não Ó, ela é eu Ela é eu, tela é eu Agora eu posso ativar meu poder Vou ativar, hein Ativei, foda-se O que aconteceu? Oh my god Sai, Jimmy Pera, essa segunda fase dele é muito difícil Cu Beleza, calma, calma Beleza, machuquei ele um pouco Beleza, machuquei ele um pouco Beleza, machuquei ele um pouco Agora fodeu Tchepo, tchepo, tchepo Tchepo, tchepo 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 Não, não Puta que pariu Tchepo, tchepo, tchepo 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 bom, hein. Ah, aqui conta a quantidade de mortes. Vocês não precisam ficar contando não, gente, porque aqui conta pra mim, ó, tá vendo? Ah, velho que pelo menos de habilidade... Ué. Infundir partícula do chefe nesse espaço revela seu poder secreto. Usar partícula para atravessar. Ah! Não entendi. Modelando... Modelado... Peraí, caralho. Deixa eu ler, porra! Ah, tá. Ah, infundir partícula na explosão sanguínea. Ela cria um rastro de corrupção no chão. Ela dura três segundos e causa... Quatro de dano a cada meio segundo, além de curar você na mesma proporção. Ah... Por que que eu não consigo usar? Ah, tá. Ah, fica as minhocas! Pode crer, mano. Era só uma fogueira, hein. Acabou o tutorial. Mamei pro Gundir. A todos os habitantes da cidadela. De hoje em diante, está declarada a lei marcial. A distribuição de mantimentos acontecerá nos quartéis do primeiro, segundo e terceiro distrito. Atenção, vender ou acumular bens é proibido. Andar com qualquer tipo de arma em locais públicos é proibido. Se aproximar das muralhas, casas de guarda ou templos é proibido. Qualquer cidadão que for pego quebrando a lei de ferro, traça o nome riscado dos pergaminhos e será atirado no poço de Tarpian. Qualquer não cidadão, escravo ou homem livre que for encontrado quebrando a lei de ferro, será castigado e decapitado. Vida longa a cidadela, vida longa a guarda, vida longa ao concílio. É, não pode, não pode respirar mais também. Não pode marrocar d'Archis, não pode ouvir um... Um Summer Electro Hits 2002, não pode fazer nada. Não pode dar um tapa na cabeça do Pedro e do Alceu, aqueles merdas, não pode, mas também é proibido agora. Desculpa. Não pode nada nessa bosta, pode nem ouvir um rock pesado no fone de ouvido. Afaste de mim esse cálice. Mas não entendi isso aqui não, aí. Tentáculos negros. Nascem e avançam para frente. Você será lançado em direção a um objeto ou inimigo, caso os tentáculos colidam contra eles. Atingir o inimigo causa dano moderado e garante uma barra completa de sede de sangue. Pera aí. Modelado pelo criador e preso ao seu dever. Algo sombrio habita esse fragmento. Uma presença deturpada, porém relaxante. O que o criador tinha em mente quando produziu uma monstruosidade dessas? Acho que eu escutei pipoco. É o som do jogo, fi. Pipoca só no console. Mas esse jogo não tem cenário. É só boss, mano. É tipo um Titan Souls, então. Que é só boss atrás de boss. Como é que eu creio aí? Ó, sábio, esteja conosco hoje. Seja o fogo dentro de nós que nos limpa de nossos pecados. Seja a água dentro de nós que purifica a nossa alma. Seja o nosso protetor contra a fome e a calamidade. Faça os rios de honrarem e as colheitas crescerem. Livro do Uno. Biroã, o abençoado. Do Uno? Sobando esse joguinho, cinco amarelo. Tem que ser o Coringa. Todas as partidas. Abre se foda. Bora ir para o próximo boss. Pode vir, mano. Como é que veio mesmo? O áudio está bugado ou é assim mesmo? Puta que pariu. A porra de uma bola, mano. Ela está me dando dano. Mano, eu não sei... Mano, eu acho que o áudio não era para ser assim, hein. A gente falou, mas eu achei que era o efeito sonoro do jogo. Não achei que era assim mesmo. Corri. Eu estou tomando muito dano. Da onde? O cara não toma dano nenhum. Nossa senhora, mano. Parou, né? Ah, velho. Calma aí. Deixa eu... Peraí, bosta. Sair. Vou reiniciar o jogo para ver se para o pipocamento, mano. Fih, mas parece que eu não dei nem um pouco de dano nesse bosta, mano. Vambora. Pode arrumar já, meu filho. Arrumou mais ou menos, né? Acho que ele tem shield. Puta que pariu. Pode crer, era tudo pó, né? Compreendo. Vamos lá matar as duas bolas. É o porro de uma bola, mano. O boss... Boa tarde. Afaste de mim esse cálice. Ah, ele tem shield mesmo. Pode crer, mano. E mais, isso aqui é impossível, véi! E mais, isso aqui é impossível, véi! E mais, isso aqui é impossível, véi! Mano, o cara me dá muito dano, véi! Não comecei nem a dar dano na vida desse bicho ainda. Não consigo acertar ele. São quantas horas de jogo? Não tenho nem ideia, eu nem olhei, mano. Ai, cara! Pelo jeito vai ser muitas, hein. Não, mas ele fica botando fogo no chão, véi! Para de ser inconveniente. Beleza! Beleza, acabei com o escudo dele. Ah, ele se dividiu em duas bolas agora. Oh my God! Mano, como que eu não tomo essa porra desse ataque, véi! Uma morte é igual a 10 subs? Você tá ficando doido? Tá ficando doido, mano. Afrodite, obrigado pelo sub. Sadorinha, obrigado pelos 4 meses. Carol Loure, obrigado pelos 4 meses. Carolina, obrigado pelos 8 meses também. Bruna Fontes, obrigado pelos 12 reais. Caranguinho, gosto muito de suas lives. Você é divertido e anima muito o meu dia. É nóis, Bruna. Tamo junto, hein. Buda, obrigado pelos 2 meses. Velho Pinhão, obrigado pelo 1 ano. Tamo junto, gente. É nóis demais. Mano, foda quando é 2 bonecos. Aqui é 2 bonecos, né, mano? Aí é 2 filha da puta atacando ele ao invés de 1. Nossa senhora. Cadê eu? Não tava me vendo. Corri. Minha stamina de cu não recupera nunca. Pô, esse jogo é difícil, hein. Esse jogo é difícil, hein. Os caras são desproporcionalmente mais fortes do que eu. Não, 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 não. Ai, mano, a fita vermelha é estamina meio, embaixo é magia? Não, a estamina é a de baixo. Essa barra, essa do meio aí é ataque forte. Mano, não dá, é impossível jogar esse jogo, mano. Eu tenho que dar um ataque forte e o tchepo já, mano. Ó, tchepo, tchepo, daí já. Eu não posso ficar enzonando muito, não, senão fudeu. Não, 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 não. Fudeu, hein. Nossa, mano, não vai ter morte sub, nem fudendo, mano. Olha isso, como é que pega de mim? Eu nem tava no ciclo de transmutação, porra. Não, não. Tá, não dá. Vamos lá. Ele vai foder, ele vai foder. Ele vai foder. Ele fodeu de novo. Eco, eles se juntaram de novo. Puta que pariu. Mano, de onde? De onde, caralhos? Eu tomei isso, véi! Ô, se eu morrer mais 15 vezes, eu baixo o kawaii... Tô brincando, não faço isso não, mano. É porque vocês tão falando de kawaii no chat, eu tentei falar isso, mas não quero fazer isso não, mano. Afrodite, brigar pelos 100 bits. O legal é o seu primeiro streamer que eu dou sub-bits. Admiro muito você. É nóis, Afrodite, brigadinho, viu? Deus abençoa. E aí, Shininku. Mano, o Shininku ia gostar desse jogo, era igual o de Titan Souls? Mano, nada a ver se o ataque pegar ninguém. Ô, e esse foguinho no chão rouba a minha brisa, mano. Mano, nada a ver se o ataque pegar ninguém. Nossa, eu peguei nas duas bolinhas, mano. Vai tomar no meu cu, pequeno, suado e fechadinho. Vai tomar no meu cu, pequeno, suado e fechadinho. Aprendi. Aprendi. Relaxa que eu aprendi. Uma, dez e depois. Relaxa. 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 Ele vai foder. Ah, mano, mas aí eu tentei curar, velho. Aí eu tentei curar, mano. Átila, obrigado pelo sub, você deu pra acerolinha, tamo junto. Eu estou fudido! Ah, mano, como que eu vou passar disso, velho? Ô, eu vou pra outro, na régua não tem nem como eu ir pra outro boss, eu acho. Bola bosta, mano. Eu posso tentar outra build, né? Caralho, mano. É difícil demais, velho. Vai tomar no meu cu, caralho! Que bagulho impossível! Eu não machuco ele o suficiente. Já tem essa porra desse escudo ainda de cu. Tchau, tchau. E aí, dê! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau. Vai foder, relaxa. Para! Pelo amor de Deus. Eu não consigo aceitar um golpe. Ele vai foder. Mano, meu Deus, isso vai demorar sete meses. Não vou morrer. Mano, eu desisto. E se eu for desistir? O que acontece? Eu morro ou eu troco de boss? Ah, eu troco de boss. Tá. Ah, aquele não dá. Mano, se eu for matar ele desse jeito, eu vou matar ele mês que vem, mano. Não tem jeito. Boa tarde. Ah, o mais querido dos meus companheiros conseguiu passar, não foi? Isso significa que o antigo foi. Desça para melhor que o antigo. Que antigo? Pelo corrompido e transformado daquela forma. Temo que nada pudesse ser feito. Não pedirei que quebre o seu voto de vingança, mas por favor, fique atento. Aquela coisa transformada. Os prédios abandonados. As criaturas desprezíveis. Sim, há algo terrivelmente errado dentro daqueles muros amaldiçoados. O equilíbrio deve ser mantido a todo custo. O que você tá falando? Eu não matei o cara não, bobo. A estátua do conde desconhecido. Seu nome foi esquecido, mas está claro que ele era um grande líder no antigo reino de Mércia. Os contos de Mércia estiveram entre os primeiros a responder o chamado da primeira cruzada, reunindo enormes exércitos para lutar contra os deuses tiranos. Os grandes esforços eram em nome do primeiro rei, o que consolidou a autoridade dele sobre o concílio. Entendi. Finge que matou. E se eu falar pra ele que eu matei, mano? Calma, infundir... Uma partícula de chefe nesse espaço revela seu poder secreto. Eu posso infundir? Eita, meio esquisito isso aqui, meio atrapalhado, hein? Ué, como que o equipe, a infusão, tá atrapalhado aqui, meu menu, hein? O jogo não soou, gente. Vai estar perfeito também, né? Eu não vou naquela porta, não. Eu vou na direita agora. Deixa eu ver o que tem pra cá. O desejo de Azikel pela luz era insaciável. Candelabros ritualísticos criados às ordens do deus antigo iluminavam constantemente seus templos. É o quê, maluco? JGS Coimbra, brigar pelo sub, tamo junto. Não é demais, irmã Dado? A cada 10 segundos o calango nananá. Mas é que o cara fica cantando. O que eu posso fazer, ué? Tá na minha cabeça. Abri-se, porra. Tomara que esse aqui seja mais fácil, mano. Nossa senhora. Olha, o Azikel, velho. Nem fodendo que é o Azikel. Impossível ser o Azikel. Ai. Ai, o Azikel acho que dá pra matar, hein? Quer dizer, assim que eu entender como é que ele tá me dando dano. Puta que pariu. Como que ele me deu dano? P, Dark Souls é mais fácil, hein? Como que ele tá me dando dano? Ah, eu tenho que ficar pra direita? Quer dizer, pro lado oposto? Não sei. Aqui, ó. Tem que ficar desse lado de cá. Ah, ele me mostra qual que é o lado seguro e qual que é o lado atrapalhado. Ah, esse aqui é o lado seguro, ó. Não é, não. Eu tenho que ficar do lado oposto mesmo. Ai. Não. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh. 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 Fase 2? Oh my god. Oh my god. Nossa senhora, mano. Ô, difícil, hein? Difícil, hein? Pela madrugada, o bagulho, esse jogo é impossível, mano. Não, não é possível que era pra estar tão difícil assim, ué. Tenta mais. Não, esse dá. Esse dá pra matar. Aquele outro lá não dá nem fudendo, porque eu tenho que ficar batendo a porta do escudo, mano. Esse aqui eu acho que dá. O que é? O que é? O que é? Como? Como? Oh my god, esse aqui é uma bosta, hein? Esse aqui é difícil, hein? Ah, velho, ele me enganou! Vai pra segunda fase, bosta! Nossa, ele machucou, hein? Esse ataque dele machuca, hein? Ah, agora ele volta, mano! Puta que pariu! Nada a ver esse jogo ser difícil desse tanto. Manfrey, obrigado pelos 4 meses. Mafei Corset, obrigado pelos 3 meses. Tamo junto, mais que 2. Com certeza 3 é mais que 2, mano. Nossa, já tá em quantas mortes? Seu cuca morri 23! O jogo tá contando errado, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, muchís! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Puta que pariu, errei meu golpe especial Fila da puta, mano, que jogo impossível do meu saco, caralho Nossa senhora, eu vou ficar louco Mano, esse jogo é impossível, véi Tá bugado, caralho Não consigo mudar, mano, essa porra Porque bugou, tá vendo, ó, não consigo selecionar o cristalzinho, mano Bugou o menu, só consigo Putz, não consigo nem equipar esse mais Porque agora bugou tudo, foi de vez Puta que pariu Ah, acho que eu arrumei Calma, tem que fechar E abrir de novo, ah, e eu consigo O terceiro ataque carregado libera um enxame de corrupção Que causa 15 de dano e cura 150% Vou testar isso, mano, vamos ver Primeira fase é, primeira fase é fichinha Primeira fase é ficha Danim toma mesmo Danim toma mesmo Danim toma mesmo Ai, danim toma mesmo Danim toma mesmo Ai, véi, deixa eu ver uma parada aqui, calma aí Cria uma violenta explosão de corrupção Causa 20 de dano e cura 200% Isso aqui é melhor se pá, hein Vamos ver Lienza a música na tapiado, ele é legal Ai Que mentira que pegou esse trem aí Pela madrugada Renda os Pai, Todo-Poderoso Manfred, obrigado pelos 4 meses, Luiz RBJ, obrigado pelo sub que você deu pra LIA XNT Caralho É agora, hein É agora, muito poderzinho, pouca pancadaria Não, muito, pouca pancadaria mesmo Porque eu tô dando 3 de dano Parece que eu tô curando o bicho ao invés de dar dano Ezequiel, fila da puta Ezequiel, bosta Agora fudeu Ah, agora que eu entendi Ele fica jogando esses porra no chão E aí essas porras que faz as porras Ai, caralho E aí 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 Oh, shit Oh, shit Oh, shit Nossa, mano Nossa, mano Na moral, velho Os cara Os cara pegaram a dificuldade e levaram em outro nível, Jão Em outro nível Luba tá em São Paulo Luba no balela Luba no balela, bosta Ele vai amanhã embora, mano Mano Mano, esse cara é impossível Não tem base Um cara ser tão difícil Dá nem toma mesmo Impossível é comer sopa de garfo É verdade, né, mano Porque sopa não entoma Não come, né, Barney Bicho burro Brincando? Ih, eu não sei o que fazer, mano Esse jogo aqui é muito difícil, mano Não era pra tá tão difícil assim, eu acho É verdade, né, Barney Oh, my God Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vai voltar Beleza Vai voltar Beleza Agora ele vai fazer a maracutaia Beleza Oh, oh, oh Beleza Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desescanudo. Puta que pariu, caralho. Que bagulho impossível esse jogo, maluco. Caralho, esse jogo é impossível. Esse jogo é impossível, mano. Caralho, mas que bucetinha, hein? Que bucetinha. Desculpa, gente. Esse palavreado horroroso que eu acabei de falar, mano. Mas é porque eu acabei de ficar ereto, mano. Nossa senhora, você besta. Desculpa. Pelo amor de Deus. Caralho, parei de falar palavrão. Bosta. Parei, 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 mano. Nossa, fiquei maluco. Oh, que bagulho difícil, mano. Meu Deus. Mano, nem Dark Souls é tão difícil assim, mano. Nu. Agora fodeu, sabe por quê? Porque aquela bosta, aquelas bolas, cu lá. Aquelas bosta, cu. Véi, isso é impossível, mano. Hum, tem esse contra-ataque aqui também que eu posso tentar, né? Mas eu não sei como é que funciona isso aqui, véi. É foda. Se eu puder dar porrada, eu vou dar porrada, hein? Vou descer aqui, que eu não sei o que tem aqui embaixo. Bigorne, hein? Eu vou melhorar minhas espadas. Benção a Deus. Se Deus é bom, o diabo não presta. Eu vou melhorar minhas espadas e eu vou ficar foda e vou matar as bolas, mano. Ah lá, tá vendo? Peguei um martelo de pedra negra. Que interface atapaiada. Você achou, mano? Eu achei meio atapaiada mesmo. Mas não é tão atapaiada, eu já vi piores. Um martelo de construção. Sua superfície é de cor negra muito intensa. Dizem que as pedras moldadas por um martelo como esse possuem propriedades especiais e que estruturas construídas com ele podem aprisionar até mesmo os deuses. O processo de criação de ferramentas como esta tem sido guardado com muito zelo pelo concílio há séculos. Aham. Compreendo. Olha o homem aí, ó. Olha o homem aí, ó. Esse aqui que é o André. André, você tá careca. Você tá moldado, mano. O que aconteceu com o seu braço, André? Nossa Senhora. Esse trem de metalúrgico é foda, né? Você vai ver. O André já tinha perdido um dedo. Foi ver, perdeu dois. Perdeu três. Agora foi ver, perdeu o braço inteiro, mano. Af, esse é o Edelon, mano. A liga poderia ser de melhor qualidade. Os minerais são de má qualidade. Isso sim. O que eles querem que eu faça? Eu nem vou falar sobre os atrasos. Afinal de contas, do que eles estão nos protegendo? Para mim, isso é uma tolice. Af, malditos sejam eles. O que faz por aqui, criança? Não estou aceitando os novos pedidos. Quer dizer, nenhum que você possa pagar. Suma daqui. Tenho que voltar ao trabalho. Malditos sejam eles. Entregar emblema da muralha? Eu vou, mano. Fotos. Esse emblema. É um novo recruta? Já era hora de mandarem alguém para pagar o que me devem. Não tenho dinheiro, não é? Devia ter imaginado. Suma daqui, pequenino. E diga ao seu tenente que eu não vou realizar mais nenhum trabalho até pagarem o que me devem. E com juros. Ah! Nossa, como é que eu vou arrumar dinheiro para esse cara melhorar a minha espada, velho? Pelo amor de Deus. Vou tentar um trem aqui. A torre da luz foi a maior e mais majestosa estrutura já erguida pela humanidade. Sua imensidão de espiras, níveis e praças logo se tornou o centro de um comércio próspero e de expansões culturais de conhecimento. Contudo, atualmente a torre está destruída. Seu interior está deserto e seu senhor foi aprisionado longe de lá. Libera uma corrente de pura luz, causando 7 de dano por 6 vezes durante 1.8 segundos. Você se move 25% mais rápido enquanto o efeito durar. Deixa eu ver. Calma aí, deixa eu testar essa merda, mano. Tipo! Putz, mas é meia taparada, eu acho. O que aconteceu com a minha vida? Eu não estava de vida cheia, não? Vou tentar um trem aqui. Não tem como eu passar para o lado de lá, não? Com a minha cordinha? Acho que não. Essa interface é taparada e meio bugada também, né? Vou precisar fazer um xixi, gente. Johnny Flake, obrigado pelos 8 meses, tamo junto. É nóis, gente, brigadão, viu? Vou mijar, fazer um pips. Ô, eu vou entrar nessa porta. Quer ver que se eu entrar nessa porta aqui, eu vou ganhar... É, buff. E vou ficar forte? Porque o jogo está muito difícil. Não era para ser tão difícil assim, eu acho. Ah, não, é porque eu tenho que matar o fio da puta direita e o da esquerda para abrir essa porta. Ah, tá. Calma aí, gente, eu vou fazer um xixi. Calma aí, gente, eu vou fazer um xixi. Calma aí, gente, eu vou fazer um xixi. Calma aí, gente. O que você tá fazendo? Escop é tu, man Obrigado pelo Prime, tamo junto, meu guerreiro Lavou a mão, pontinha do dedo Só a cabecinha, só a cabecinha Ah, eu tenho pontos de habilidade Não utilizados Coletaram um fragmento De fúria também, faz sua cor aumentar mais 33% O que é fragmento de fúria Desgrama? Ah não, calma, ah tá Três tremores secundários E um curto do meu saco Mano, eu não posso Upar isso daqui, se eu tenho isso daqui É só isso daqui o meu poder Vamos testar uma outra parada? Eu vou testar esse trem aqui dos ventos Desbloqueei o trespasso dos ventos Os ataques geram uma folha ventilante Um projeto alegiado que preenche sua barra de trespasso Quando acerta o alvo Ahn... Ok Vou usar isso daqui então Vou colocar esse trem aqui, deixa eu ver o que faz O trespasso dos ventos é mais lento Mas deixa um rastro de corrupção que causa 3 de dano a cada meio segundo E cura você no equivalente a 100% do dano causado Vou testar, vai mano Acertar um ataque carregado Incendeia as folhas ventilantes ativas Aumentando o dano delas e o ganho de não sei o que do meu saco Sua explosão sanguínea cria uma aura do vento ao seu redor Causando dano a inimigos próximos Eu vou usar esse, mano Os acertos da aura do vento Concedem um bônus cumulativo de 4% Não sei o que Quando a aura do vento Recarregar ou expirar Ela causa 5 no... Que? Que? Ah, vou pegar essa aqui, mano Foda-se, eu não tô entendendo nada, mano Ok É... Onde é que é o bagulho? É aqui embaixo, né Entendi nada Eu também não entendi nada no fim das contas, mano Eu nem sei qual... Ah, tem um caminho pra cá, sou Ah! Ampiriquito! Darkin, o senhor dos corvos Cal, cal Diga-me, criança Essa efígie Seria você um devoto? Mas que dia feliz Sim, é mesmo um dia feliz Fala a verdade, filho do homem Você deseja que o mundo renasça? Desejo, mano Que maravilhoso O que você nos trouxe é realmente maravilhoso Mas é como dizem Ações falem mais do que meras palavras O altar profundo está destruído Inutilizado Ele necessita de poder Um poder antigo para ser reparado Encontre a luz mais pura, filho do homem E traga para nós Pelo que dizem Pelo que dizem A luz não é forte Cria a mais escura das sombras Não é? Nem sei o que esse cara está falando Maluco da porra, mano É um corvo Mas o calão que está fazendo parecer uma cobra Só porque eu falei com esse alongado, mano Os seus... Merdas Isso aí é efeito Mandela, hein Ninguém falou que cobra fala desse jeito Não faz nem sentido ser efeito Mandela isso, né? É construção social que chama Deixa eu arregaçar umas bolas, mano Porque foi gostoso arregaçar com aquele anjo lá Agora eu vou arregaçar com umas bolas Eu estou mexendo mais rápido mesmo Pode ir para Vamos lá que eu tenho que arregaçar com umas bolas, mano Mas minha vida está pela metade, ué Aí eu vou começar na desvantagem, só Não gostei, não Foco Ah, mano Eu odeio esse ataque Ele bota fogo no meio e tudo, mano Mano, eu usei meu poder e não pegou em nada Você está brincando comigo Meu poder não pegou em nada, véi Não, 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 não Bolas bostas Agora é que fode mesmo Quando ela se separa aqui é difícil, mano Não, 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 não Ah, errei Ah, errei Oh meu Deus Não, 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 não Então, não, 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 ah Oh, my God! Não! Mano, mas eu fui bem, véi. Eu fui bem! Eu tô melhorando nesse jogo, mano. Eu tô melhorando nesse jogo. Tomei Haddux. Agora vai dar certo. Ó, esse ataque aqui é manjado já. Beleza. Beleza. Tomou. Esse aí é manjado. Tomou. Foguinho, toma mesmo. Ó, já dividi os dois. Puto d'água é foda, hein, mano. Esse poder d'água é uma bosta. Ai. A récorda água é mais fácil de desviar do que o do fogo, eu tô achando, hein. Esse daí é uma desgraça. A bolinha matou eu? Ah, não acredito que a bolinha pegou eu, mano. Puto odeio levar uma bolada, mano. Bruna Gamance, obrigado pelo sub de presente, deu pra Les Chaudi. Raja Vens, obrigado pelos sete meses. Crônicas, obrigado pelos sete meses. Tamo junto, gente. Brigadão. É nóis. Puta, mano. Tomei mó boladona, mano. Mas eu regaçei bem com eles na... Quando eles se dividiram, não foi? Eu tirei... Não tirei metade da vida, mais ou menos? Eu odeio esse ataque. O fogo é foda, hein. O foda é que não tem maracuta, isso tem que ser bom mesmo. Mano, então... Não tem como ficar mais forte armando nos bichos do cenário. Não tem como ficar mais forte armando. O da água é de boa, o da água é de boa. Não tem como ficar mais forte armando. Não! Ah, mano, eu comecei a fuder com tudo, mano. Eu comecei a afobar, velho. Eu não posso afobar nesse jogo. Relaxa, gente. Menos de 10 minutos eu mato esse porra, mano. Esses porras, né? Porque são doidos. Tô aguentando mais essa música. Já dividi. Fico do fogo é foda, hein? Fico do fogo é foda, mano. Mano, mas eu tô melhorando. Eu tô sentindo um progresso. Eu tô sentindo um progresso. É agora, hein? Ah, esse poder não, velho. Ele bota fogo em tudo. É uma bosta, mano. E aí E aí Vamos lá. 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 Calma aí. Calma aí. Deixa passar o fogo um pouco. Vamos lá. 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 Nossa, eu nunca tive tão concentrado na minha vida. Calma aí, gente. Oh, esse último... Esse último escudinho vai tomar no cu. Não afoba, Calangar? Que jeito, já tava mais afobado que... Sei lá, mano. Tava mais afobado que pão de queijo dentro do forno. Ah, não. É abafado, né? Como é que fala? Ah, eu tô pegando a manha. Eu tô ficando bom nessas bolas. Ah, eu tô pegando a manha. Ah, eu tô pegando a manha. Vamos lá. Não afobarás, não afobarás, não afobarás, afobareis. Ai, afubei, afubei. Mano, na moral, cara, é impossível essa porra, porque os dois ficam jogando poder em mim. Os dois ficam jogando poder no meu cu. Como que eu vou sair dessa porra? É só poder no meu torba, eu não tô aguentando mais. Mano, esse último escudinho é a parte mais difícil deles. Mano, não afobarás, não afobarás. Mano, não afobarás. Tô regaçando com eles Tô regaçando com esses putos Ai Agora eles tão regaçando comigo Oh my god Não, eu queria me curar, bosta Impossível ser o Afobas Ah, mano, é o Afobas Pra mim isso é mais fácil com o Ezequiel lá da luz Que mais fácil com o Ezequiel, velho E o Ezequiel tava da Predict E era só um ataque vindo de um lugar Aqui é um ataque de 25 lugares diferentes É um Afobas E aí Abertura Remix Aranami, Fuji Mano, ó Eu não posso me fuder Com pouca vida, eu tenho que tá com Bastante vida nesse final, mano A hora que eu tiver matando eles Eu vou focar em curar Primeiro, daí eu fico De boa, vou conseguir agora, ó Ué, cadê meu poder, véi? Ok, na próxima tentativa Errei o corte Do meu poder Como que pegou essa bosta, mano Me explica Um, dois, dois Agora foca em curar Agora foca em curar Já estou no escudo? Mas e minha vida? Oh my god É agora hein Seu cozinha é meu Ai, cara É agora o que eu vou fazer? O que é isso? Agora é só fogo, só curar, caralhão, só curar. Já deu errado, nossa, deu totalmente errado o meu plano, mano. Eu falo, mano, eu penso, só curar, é só curar, é só curar. E aí eu vou e vou ver, minha vida tá enfiada no meu toba e eu girei ainda, mano. Agora, hein? Vou parar de vacilar, mano, tô trolando, tô entregando o bagulho. É muita informação na minha tela, eu tô entendendo nada, velho. Se eu bater nas duas balas, eu dou dobro de dano. O problema é bater nas duas. Pegar, sei com eles. Pegar, sei com eles. Pegar, sei com eles. Elizabeth paga-se ch систем. Minha vida Vai se fuder Mano, agora que eu entendi Ó, a bola azul Ela vai ficar radupeando Ela vai atirar o bagulho girando Ela fica atirando as ondinhas Girando, véi Então enquanto ela estiver jogando Poder em mim Eu foco em desviar Quando ela girar pro outro lado E ela estiver do outro lado Daí eu foco em bater na bola Porra, mano, era isso Esse tempo todo, mano Agora eu ganho Agora eu ganho É o ganho, assim Não é agora, tá? Porque eu afobei, mano E fiquei tentando bater Ao invés de desviar, mano Pô, tá demorando muito mais Que devia Esse Shike Boy Lava Girl aqui, mano Que bosta É agora, hein? É agora, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Ah, eles desviaram Tchau, tchau Olha, vai rodopiar Não, cara Cadê minha estamina, velho? Cadê a porra da minha estamina? Caralho Eu não fiz nada